Se você gosta de Battle Heroes assim como eu, você vai querer adquirir a camisa que fizemos em parceria com a Sanka Geek. Tem camisa até do Azrael que vocês tanto pediram pra mim, olha só. Adquira a sua usando o cupom SUN10 e tira uma foto usando ela e me manda lá no Whatsapp pra eu poder ver. Link das camisas aqui na descrição. E aí, pessoal samaritano aqui pra trazer mais pra vocês e eu estou com um videozinho dessa vez lá no arcade. Por quê? Nós temos que mostrar pra vocês os actinhos, né? Que eu falei que ia mostrar e eu fiquei esperando aí, né? Porque a empresa não baniu os caras. Então acho que ela não vai me banir também por estar mostrando isso, né? Eu espero que não, né? Mas ok, o que você vai fazer? Basicamente, você vai ter que ter o Bluestacks instalado no seu PC. Se você não tiver o Bluestacks, cara, não tem o que fazer. Você não vai conseguir rodar essas porqueirinhas aqui. Precisa do Bluestacks. Pra ter o Bluestacks, só tá clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Onde você vai estar podendo baixar ele, que é de graça, tá? De graça. Tô dando a morta pra vocês aqui. Só baixar o negócio, tá? Só baixar, simplesmente isso. E aí você vai ter que estar fazendo umas coisinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Mas basicamente o que você vai estar conseguindo fazer com tudo isso? Basicamente, no arcade, quando você vai estar jogando, você vai estar podendo botar os seus heróizinhos ali, aquela coisa toda, blá blá blá, bem básico, normal. Aí você vai ter as Spells. E as Spells, elas funcionam de um jeitinho bem específico. Você vai soltando elas, aquela coisa e tudo mais. Ela tem ali o seu range, o seu raio de alcance. Porém, com esse hackzinho, você vai conseguir botar várias em sequência. Que é basicamente isso aqui, ó. Você vai estar podendo botar muitas em sequência. Mas é muitos mesmo. Todas as Spells vão sair aumentadas. Todas elas vão dar dano em todo mundo. Vai ser uma loucura, cara. Seu jogo pode até travar, inclusive. Se você não tiver um computador potente, porque isso aqui vai fazer com que apareça muito sprite na sua tela. E aí você pode acabar ferrando o seu computador. Se você não tem um computador um pouquinho mais potente por causa disso. Tá? Então, entenda. Se você não tem, a recomendação talvez você nem faça. Mas, né. Vou estar aqui dando a morte pra vocês que possam fazer. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. E olha que eu mereço isso, né. Porque eu tô trazendo pra vocês aqui um hackzinho. Tô trazendo pra vocês um negócio que é muito bom. E que eu acho que vai te ajudar demais. Então, cara. O que você tá fazendo que não se inscreveu ainda? Então, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E vem fazer parte da nossa comunidade. Clicando nos botões aqui embaixo. Ou seja, do Discord, Instagram, WhatsApp. Pra você poder fazer parte de entrar nos nossos grupos, cara. Lá tem muita coisa, pessoal. Sempre se ajudando. Pra você que tá perdidaço aí, sem saber o que fazer no jogo. Lá você encontra as respostas, cara. Bom, o que nós temos que fazer então? Eu vou dar um pause aqui no jogo. Que é o que a gente não quer por enquanto. Nós vamos entrar então. Como eu falei. Tem que ter o Bluestacks instalado. Então, aqui embaixo. Primeiro link na descrição. Controles do jogo. Você vai tá clicando. E você vai tá clicando aqui em Editor de Controles. Como você vai ver. Eu já tenho algumas coisinhas aqui, tá? Porém. Nós tivemos um trabalho. De arrumar um arquivo. Onde vai ter muito mais, tá? Porque quando eu uso o meu hackzinho aqui. Eu solto poucos. Poucos bichinhos. Agora, com esse aqui. Você vai soltar muito mais. Aí você vai clicar aqui em Importar. No que você clicar em Importar. Você vai selecionar este. Este aqui. Este arquivo que você vai baixar. E também vai tá aqui embaixo na descrição. Depois que você faz o download. Você clica no macro. Importa. Vai tá aparecendo aqui. Macro. Aí o que você vai fazer? Clicar nele. Clica no macro. Vai aparecer esse monte de círculo aqui. Mas é isso aí. É normal. É isso aí mesmo que tem que aparecer. Clica em Salvar. E agora você está pronto para utilizar o hackzinho. Vai clicar em Fechar. Para tirar a colorida da tela. E agora toda vez que você for clicar. Ele vai aparecer. Basicamente. Para você estar podendo clicar nisso tudo. Você vai ter que fazer o seguinte. Clicar no botão de 1 a 5. Tá. Tem que clicar no botão de 1 a 5. Para você poder estar usando. As spells assim. Desse jeito. E aí se você quiser jogar elas. Na horizontal. Na horizontal não. Meu Deus. Horizontal é assim. Se quiser jogar elas na vertical. Soltar todos os bichinhos na vertical. Aí você clica de 1 a 5. Como eu falei. Se você quiser soltar elas na horizontal. Horizontal é isso aqui. Não. Na diagonal. Diagonal é isso aqui. Se você quiser soltar na diagonal. Aí você clica de. Q. W. E. R. Ou T. Tá. Isso tudo. Lógico. É de acordo com as coisinhas. Das. Das spells. Tá. Então no caso. Vou selecionar algumas aqui. Para mostrar a vocês. A víbora que é a mais importante. Seleciona aqui o totem também. Que é um dos melhores. Amida também. Vale a pena. Aqui a tempestade de gelo. E é isso. Eu já selecionei todos os mais importantes. Agora é só pegar alguns aqui. Por pegar mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. Vou pegar. Acho que vou pegar a lança. Talvez. A lança é bem legalzinha. Que é soltar várias ao mesmo tempo. Se você quiser soltar elas. Como eu falei. Na diagonal. Você vai estar clicando aqui. Por exemplo. Eu vou soltar as minas na diagonal. Então eu vou clicar na posição dela. Que seria o 3. Então é o E. Eu vou estar clicando aqui. E vai soltar tudo na diagonal. As minas. Eu acho que talvez seja melhor. Soltar na diagonal. Porque daí ela não fica com aquela. Um monte de coisa meio esquisitinha. Ela cria realmente uma linha. Onde fica ruim. Dos inimigos que estarem passando. Eu acho que as víboras. Funcionam melhor soltando assim. Eu acho que funciona melhor soltando assim. Não acho que soltar de outra forma fica bom. E esse aqui também acho que. Esse totem do trovão. Também acho que é melhor soltar assim. O importante ressaltar também. Que como vocês viram. Nunca vai sair muito para frente. Ou muito para trás. Vai sair aonde está aqui em cima. Então por exemplo. Se eu clicar agora aqui no 4. Eu vou soltar. Bem exatamente aqui em cima. Da spell. Certo. Então vai soltar aqui. Se eu quiser soltar. Essa daqui não tem diferença. Porque ela vem lá de trás. Para ir lá na frente. Mas se eu soltar as minas. Por exemplo. As minas vão aparecer aqui. Como você pode ver. Então. Tome cuidado com isso. Se você não tem muito bem uma noção. Ainda de como controlar isso. Saiba que você pode estar se complicando. É importante também de ressaltar. Que isso aqui buga o jogo. Você não está. Claro. Hackeando em nada do jogo. Então necessariamente não é um hack. É só mais um. Uma exploração de um mecanismo. Que tem no jogo. Que é o que? Você vai estar clicando várias vezes. Por segundo. Por segundo. Por isso que aparece esse monte de bonequinho. Você vai estar clicando várias vezes por segundo. Só que nesse caso. Pode ser que por conta de muita coisa na tela. Seu computador pode travar. É bem comum. Se o seu computador não for muito potente. Você pode travar. Então. Sei lá. Modos de jogo assim. Nesse aqui mesmo. Onde você vai estar jogando lá. Naquelas handlers. Por exemplo. Vai começar a vir muito boneco. Muito boneco mesmo. Que já. Certos celulares nem aguentam. Certos computadores. Muito menos. E aí. Você. Tá lá. E você já não tá aguentando. E você soltar mais sprites ainda. Cara. Vai ser bem tenso. Então. Pode ser que não funcione. Tá. Então. Fica aí o alerta pra você. Caso você. Né. Tá acontecendo. Tá dando muito pau na sua máquina. Já sabe que não é muito bom baixar isso aqui pra você. Certo. Bom. Acho que era isso então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like cara. Ó. Eu tô aqui arriscando meu canal. Pra trazer esse negócio pra vocês. Eu espero que a empresa não me sacaneie. Mas. Cara. Deixa o seu like. Que trouxe aqui um negócio muito hardcore pra vocês. Que vocês tem que usar. Então. Merece realmente o seu like. Seu compartilhamento também. Sua inscrição. Mano. O Samaritano tá sempre trazendo coisas pra melhorar as contas de vocês. Então. Você precisa estar inscrito aqui no canal. Pra não perder nada do que eu posto. Certo. Sempre melhorar as suas contas. Um forte abraço pra todos. E até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.